O advogado Fileno Martins, que trabalha com causas cíveis, trabalhistas, penais e previdenciais. E sobre isso a gente vai conversar aqui com ele, o Fileno Martins, que já tem um trabalho todo dedicado na cidade de Santa Luzia, Paraíba, e agora está chegando a Caicó. Nós viemos aqui até o bairro Vila do Príncipe prestigiar a inauguração do seu escritório. Vamos conversar com ele então agora. Fileno, bem-vindo à nossa TV. Boa noite à TV União, boa noite a todo o pessoal da Zona Norte. A Fileno Martins é uma empresa que surge na Paraíba há oito anos atrás e nós já estamos aqui na realidade em Caicó há um ano. Mudamos de endereço agora acompanhando o progresso da cidade de Caicó e rumamos para a Zona Norte, onde somos pioneiros como o primeiro escritório de advocacia da Zona Norte, prestar o nosso serviço de forma simples, transparente e voltado para as causas das pessoas mais necessitadas, de forma ética e transparente. Essa é a nossa proposta ao pessoal da Zona Norte. Quais são os trabalhos principais defendidos pelo advogado, doutor Fileno Martins? Nós nos especializamos na realidade em direito previdenciário, mas nós trabalhamos com causas cíveis, trabalhistas, penais e assessoramos empresas na área de cobrança. Tem muita gente que ainda tem uma imagem de advogado que é um serviço que poucos podem aderir. Em pleno século XXI as pessoas ainda devem pensar assim? Não, de forma alguma. A advocacia é uma área de trabalho que hoje nós temos um leque de advogados a serviço da sociedade trabalhando de forma ética e tentando transmitir ao povo que honorário da advocatício é cobrado pela tabela da OAB. Então não tem bico de sete cabeças. Ter acesso a um advogado, quem não tem condições financeiras nenhuma, a própria instituição, a OAB, ela disponibiliza advogados que fazem advocacia por sacerdócio na nossa sede da OAB aqui em Caicó. O presidente, doutor Roberto, que agora encontra-se presente no momento e a gente agradece a sua presença. Então, e tem a própria Defensoria Pública que presta serviços ao mais necessitado. Então, quem quiser procurar o advogado, doutor Fileno Martins, aqui na cidade de Caicó, se dirige a que endereço? A advocacia Fileno Martins, ela fica hoje no Vila do Príncipe, na rua Adebaldantas. O ponto de referência não tem coisa melhor. A igreja de Nossa Senhora de Fátima, por trás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Vila do Príncipe. Então, todo mundo que precisar de uma causa, de defender uma causa cível, trabalhista, penal ou previdenciária pode vir, então, conversar com o senhor para ter uma consulta e ficar sabendo mais informações sobre a sua causa. Eu não diria todo mundo, porque tem causas, assim, que a gente nem se disponibiliza por falta de tempo, às vezes até por falta de complexidade da própria causa. Mas, na maioria, nós estamos de portas abertas para atender o povo da Zona Norte de Caicó e até a população de Caicó, de forma simples e transparente. Que sejam bem-vindos toda a população da Zona Norte ao escritório Fileno de Medeiro Martins, a advocacia. Fileno, obrigada pela sua participação na nossa TV. Bem-vindo mais uma vez a Caicó. Nós aqui agradecemos a presença de vocês e esperamos contar com essa parceria por mais tempo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Matriz da Advocacia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nome é nosso, e cada dia nos daeus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos estamos feridos. Não deixeis cair em tentação, mas livrais o mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-me, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós e este escritório que estamos abençoados em nome de Cristo. Amém. 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 Amém.